Alô, alô galera, tudo bem com vocês? Nós por aqui de novo, nessa rua bonita aqui, ó Aqui ainda é Antônio Zanaga A última rua do bairro Eu vou passar aqui na Vila Bela agora Vamos passar na Vila Rua aqui, é bom fazer caminhada, ó, bastante sombra Cidade Americana, Estado de São Paulo, Brasil O pós-Ianguera aqui é grande, galera E lá da Ianguera aqui a pé dá uns... Olha, você pode colocar aí uns... Uns 40 minutos de caminhada, hein Aqui é a Vila Bela, galera É o bairro Vila Bela Tá uma passada aqui É tudo bairro Meilote, viu Não tem terreno inteiro aqui, é tudo Meilote Vou subir aqui, ó Mostrar pra vocês como as ruas são estreitinhas As ruas são estreitas Nós mostramos o lado bom e nós mostramos o lado bom também Aqui é tudo bom Aí não tem que falar ruim de nada Se falar ruim de alguma coisa Nós já tá errado E quem faz o lugar é você Você faz o lugar ser bonito Chique pra você Beleza? E é um bairro até grande, viu É um bairro pequeno não, viu O cara estacionou a carretinha aí do... Bem estacionada É um bairro pequeno não É um bairro que eu não sei É um bairro que você tem Não tem o que eu disse É uma coisa que o governo Não tem o que eu disse O que eu disse É um bairro que eu disse É uma coisa que eu disse De dividir A minha autosalência E eu vou continuar 能endo Essa matinhada Ela vai impedar um ativo Para eu Christmas É a Vila Bela Galera Bairro Vila Bela Esse bairro aqui é antigo também Esse bairro aqui tem mais de 30 anos A última rua aqui é Bolsa da Caminhada Subidona né Domingos Piloto É isso aí galera Dá uma passadinha aqui na Vila Bela Aqui pra vocês verem Beleza Chique bala Se gostou deixa o like Deixa o comentário aí Olha o cavalo Olha o cavalo Olha o cavalinho Bonitão aí Olha o que Aqui é Antônio Zanaga galera E Antônio Zanaga Pode ser o Zanaga 1 Que eles falam né Posa Ianguera é muito bom pra se viver Aqui é uma escola Conhecida como escola da paz Olha que visão bonita Esse bairro Chique Isso aí galera Até outro vídeo aí Abraço pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo aí Que eu tô fazendo aí Os vídeos marotos aí Mas Vamos aí Vamos aí Olha os bancão da Pajeroca aí Dê o seu like Seu comentário aí Beleza Abraço Fica com Deus E até outro vídeo Fui Tchau 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 Tchau